Por causa da paralisação das escolas, a prestação do serviço de transporte escolar ficou prejudicada e a Secretaria Nacional do Consumidor recomenda a negociação entre as partes. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado gera depreciação, o carro passa a quebrar mais e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Eva Núzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas dele. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual. Agora, isso é claro considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia.